Música E aí galera, desse lado é o Breach aqui E sejam bem-vindos a esse vídeo de 10 dicas Tentando fazer uma nova série aí né E dessa vez vai ser 10 dicas de Gunner Que eu acho que eu jogo razoavelmente bem Eu vou estar passando umas dicas aí com a minha experiência de jogo Que não é muito, eu vou avisando né Mas pra tentar dar uma... Uma abertura pra vocês aí né Primeira dica é o trabalho cooperativo Você e seu parceiro com uma boa comunicação por exemplo no Skype E fazendo um street run né Vocês podem destruir veículos muito facilmente E inimigos de infantaria também Música Como vocês podem ver nessa cena Nós desabilitamos o veículo em muito pouco tempo A dica número 2 é pra não acertar jatos Nem tentar Porque como o helicóptero é muito vulnerável A jato você pode acabar atraindo a atenção dele Atirando nele A dica número 3 é de frente pro inimigo né O inimigo que eu digo é por exemplo o helicóptero Você não tem que estar muito atento quando vocês estão perto de frente pra um helicóptero Porque as vezes os fleiros podem não adiantar Então ACM Jamer é muito bom nessas horas também Música A dica número 4 é pra se esconder atrás de barreiras quando você tá sendo ameaçado Como por exemplo por um tanque talvez Talvez por lock né Se esconder atrás de barreiras é a melhor coisa e a coisa mais simples pra se fazer também Como nessa cena aí Música A dica número 5 é uma dica muito básica né Como você tá muito vulnerável no ar Sempre podem acontecer incidentes né E você pode consertar com a classe do engenheiro com o repair tool Música Dica número 6 Treine para pilotar cada vez melhor Piloto ruim não dá né galera Isso todo mundo sabe né Então entre em server vazios e treine manobras Treine tudo que der Aproveite bastante quando você estiver sozinho Porque junto com outras pessoas é diferente Dica número 7 Não tenha medo de atirar os seus inimigos Nem mesmo de longe Quando você tá de gunner a arma é muito forte Então você pode atirar de longe que vai pegar com certeza Dica número 8 Atire em tudo Trollar os campers é muito bom Como essa arma é muito forte Você pode destruir facilmente casas E pegar vários kills Como agora ó Dica número 9 Cuidado Não voe muito baixo Ninguém quer ser destruído por um RPG ou por um tanque né E se você voar muito baixo Você pode tá pegando vários e belos kills E você tirar a sua alegria com um RPG ou com um tanque né Então não voe muito baixo nem muito alto Música Dica número 10 Explode nos inimigos Fique sempre clicando na tecla Q Pra explotar e ver seus inimigos já de longe Pra você ter mais chance de matar eles Tanto com veículos ou como pessoas de infantaria Música Bônus O que usar Bom galera A minha configuração é assim Eu recomendo pra pilotos usar Guided Rockets Que é o Rockets que podem ser me guiados né Assim você acerta mais fácil os inimigos Como por exemplo tanques Mesmo o helicóptero né O ACM Jamer Que quando alguém loca em você Você usa ele Ele já não consegue mais locar Hitseker né Que é o amigo que tá ligado Pra pegar veículos aéreos E pro Gunner Use manutenção Que é pra recuperar mais rápido o helicóptero né Quando ele tá danificado O Flares Caso o Jamer do piloto não funcionar E o Guided Missile Que é pra pegar tanques no chão E se o piloto tiver laser painter Até veículos aéreos Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir Like e five pra ajudar nós né Se vocês gostaram dessa série Por favor peça nos comentários a mais né Então é isso galera Por hoje Beijo no Google Com o conteúdo de todos vocês E até um 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 Um